O Palmeiras está buscando contratações e não é só de volante, tem mais jogador no radar do Verdão. No vídeo agora eu vou falar um pouco sobre isso, sobre as contratações que estão no radar do Palmeiras neste momento para o restante da temporada. Mas antes de falar sobre isso, vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo que ajuda muito para divulgar o conteúdo do YouTube, pega este vídeo e recomenda para muito mais pessoas e também te recomenda muito mais vídeos como este aqui, futebol, mercado da bola, mais vídeos do Palmeiras, mais das contratações do Palmeiras, então deixa o teu like assim o YouTube vai entender que tu quer mais conteúdo como este aqui e vai te recomendar mais conteúdos como este aqui de Verdão, de Palmeiras. Então deixa o teu like no vídeo que assim o YouTube tem de que tu quer mais conteúdo como este e vai te recomendando mais conteúdos como este aqui. Eu sou o Dino e eu vou falar um pouco aqui dos reforços no radar do Verdão para 2023. Bom, ao item final da Supercopa contra o Flamengo, jogo dificílimo, eu boto o Palmeiras aí como o ligeiro favorito, 51%, 49% porque o Flamengo trocou de treinador, tem o Mundial também, então tem divisões aí, tem divisões da sua atenção e também está trocando de treinador, tem coisas novas que estão acontecendo. Já o Palmeiras mantém uma sequência ali mais interessante de trabalho, então é um jogo bem disputado, acho que pode ir a qualquer lado, mas eu acho que está um pouco para o Palmeiras, o que tu acha? Comenta aqui embaixo quanto acha que vai ser a final da Supercopa. E o Palmeiras segue no mercado, né? O Palmeiras está ali lá pressionada por reforços e tudo mais e mais um volante surgiu no radar do Palmeiras, que é o Wallace, da Udinese, formação do Portal Goal, de que o Palmeiras fez uma consulta pelo jogador. E esse valor especulado para fazer a negociação seria de 15 milhões de euros, um valor aí bem alto, um valor que para um volante é um valor bem considerável. Eu particularmente acho o Wallace um baita jogador, porque ele tem capacidade de jogar tanto com o primeiro, tanto com o segundo volante com muita facilidade. Isso porque o Wallace, tecnicamente, ele é muito bom. O Wallace é um volante que, tecnicamente, ele é fora da curva ali para o futebol brasileiro, principalmente. Ele tem gesto técnico, ele tem passe muito bom, ele tem uma visão de jogo muito boa, ele segura a bola muito bem, ele faz tudo muito bem. Então a facilidade dele de jogar em mais de uma posição acaba ficando muito notável. É um jogador que já tem 27 anos de idade, ou seja, tu não vai revender esse atleta, ainda mais pela posição dele, e é titular lá e tem um contrato em 2026. Por isso eu acho bem improvável essa negociação, mesmo que baixe um pouco aqui esses valores. Porque ele é titular na Udinese, um bom time da Udinese, ele está numa idade que ele ainda pode fazer bons trabalhos no futebol europeu, está titular dentro de um time na Europa, dentro de um time no futebol italiano. Então ele está indo muito bem lá, talvez ele queira continuar por lá, talvez almeja algumas coisas diferentes lá, mas mesmo que não, ele tem um contrato lá. Ele está jogando e para os caras ele é um jogador importante, por isso que ele tem um contrato longo. Então eu acho muito difícil que o Alas se acabe saindo da Udinese neste momento, se não para rodar no futebol europeu, porque ele é um jogador importante para o time italiano. Ele tem um contrato longo por isso e ele é um jogador que ainda pode jogar vários anos lá na Europa. Então eu acho uma contratação bem difícil, mas eu acho que seria um bom jogador. Na Palmeiras buscar um ou dois volantes, eu acho que o Alas se poderia cumprir muito bem o papel, eu acho que o Alas poderia ir muito bem, mas acho a negociação tanto quanto improvável. Michael, jogador do Al-Hilal. Informação da Rádio Bandeirantes de que o Palmeiras fez uma proposta de 5 milhões de dólares pelo Michael, por 50% dos direitos do Michael. Vejo como uma negociação possível, porque o Al-Hilal está querendo mexer um pouco no seu elenco, já era possível para o Grêmio, o Palmeiras fazendo proposta fica mais possível ainda, e parece que o jogador também gostou da ideia, porque no Palmeiras tu tem mais chance de título, é o time que está chegando aí todo ano, então vira e mexe, bate campeão, para o jogador é bom também. E o que pode prejudicar é caso o Al-Hilal siga adiante no Mundial, passa as semifinais, quando ele vai continuar lá até concluir a competição, e aí chegaria só para a fase final do Paulistão. O que eu não acho algo ruim, mas se puder chegar agora, melhor. Mas ter o Michael ali para a fase final do Paulistão, no todo da temporada, não muda muito, basicamente ele vai estar para o mais importante, é da fase final do Paulistão para frente. O mais importante, o Palmeiras tirando agora a Supercopa, vai estar nesse período do ano ainda, a fase final do Paulistão, para a sequência, para a fase de grupos de jogadores, para a fase final de Copa do Brasil, e para o Campeonato Brasileiro. Então o mais importante, ele estaria pronto. Ele teria um período aí para treinar, se readaptar ao Brasil, ao futebol brasileiro, e se desenvolvendo, está bem fisicamente, para entrar entre os jogadores principais do Palmeiras. E acho que seria um bom jogador, acho que seria banco do tipo do Palmeiras, mas seria uma opção ali diferente para banco, um jogador com habilidade, um jogador que tem ali também o drible como algo muito forte, finaliza também, então um jogador para alguns jogos mais difíceis, tu colocar e ele tentar fazer a diferença como fez no Flamengo na época do Renato, fora da luta. Então acho que é um jogador que poderia ser essa peça no banco que o Palmeiras hoje não tem. Mas enfim, comenta aqui embaixo a opinião de vocês. Michael é uma boa, não é uma boa, vale o investimento. O Wallace pagaria 15 milhões de euros para o Wallace? Ou acha muito dinheiro para um volante? Comenta aqui embaixo a opinião. Muito obrigado por ter assistido aqui esse vídeo. Até o próximo, um salve e tchau, tchau.